Ah! Como é que é maldinha? De aqui com vocês é refazer os meus amigos e sejam muito bem-vindos aliás, eu não vos vou dizer sejam muito bem-vindos que a maioria de vocês ou já jogou ou já assistiu a gameplay aliás, não a maioria de vocês, aqueles que fizeram pré-reserva eu sei que a partir deste fim de semana já está pública para todos basta ires à Steam ou ires à Playstation e consegue experimentar a beta de Marvel Avengers pá, é um jogo que vai passar pelo canal e é um jogo que antes de continuar a falar vou começar assim e tu perguntas-te, porquê? porque o jogo faz uma coisa simples que todos os jogos deviam de fazer quando eu comecei a jogar, o jogo instalou-lhe a console em português do Brasil, porquê? porque tenho estado a jogar Fall Guys e o Fall Guys fica em português ok? e então Marvel Avengers instalou resumindo, legendas em português do Brasil áudio em português do Brasil e eu tento sempre trazer de que forma áudio em inglês e legendas em português do Brasil o que é que eu fiz? fui às opções, meti as legendas do jogo o menu do jogo em português do Brasil cheguei ao áudio voz dobrada que escolhi em inglês o que é que o jogo me disse? este áudio não está instalado pretendo instalar, instalei era o que todos os jogos deviam-te permitir que tu tivesse a possibilidade de escolher como é que tu queres o teu áudio e como é que tu queres as tuas legendas há malta, por exemplo, que não gosta de ver os jogos em português de Portugal e então joga com a língua em inglês e joga, percebem? fácil, meu o software está lá é só criar um menuzinho para a gente escolher a OBLC ó, amiguinhos sejam muito bem-vindos a Marvel Avengers é pá, um grande obrigado à Square Enix por me ter dado acesso há 20 dias atrás mas hoje estava de férias não consegui experimentar pá, fiquei extremamente triste estava lá em cima em Viera do Minho pá, e... e queria, e queria experimentar porque sei que é um jogo que eu tenho grande expectativa para trazer para o canal já ouvi falar bem já ouvi falar mal eu vou dar a minha própria avaliação agora, eu tenho consciência que criar um jogo com uma carrada de super-heróis ok? com uma carrada de super-heróis e tornar cada um desses super-heróis divertidos de jogar é uma tarefa extremamente complicada por exemplo, fazer um Marvel Spider-Man tornar um Spider-Man perfeito é difícil mas eles só se têm de focar no Spider-Man agora, imaginem focarem-se no Iron Man focarem-se no... no Thor focarem-se, sei lá numa carrada de heróis e tornar isso confortável e divertido para nós não sei, bora vamos para o jogo bá, zackas bora vamos a isso e vamos ver o que é que a Square Enix nos vai proporcionar com estes jogos eu já vi parte da Beta outras pessoas a jogar bom, para já já vi que não temos legendas durante as cacinhos não sei porquê não me perguntem era suposto ter cacinho ah, legendas eu fiz e foi incrível os Avengers foram tudo que eu imaginava olá, já começam as coisas a correr mal? e as legendas? mas se posto já, já voltou ok naquela parte eu perdi só não sei porquê não parou deve ser bem da demo carassas de verdade não sei porquê 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 precisamos de volta Tchau Zé! Oua! Tá de rir, gara puta! Tá um bocadinho de rir! Pá, não precisa de inteligentes a dizer que o carro explodiu, o carro está a arder, isso eu não preciso! Deixa-me lá ver o que é que falta aqui, cara. Deixa-me lá ver aqui nas opções. Deve ser isto aqui, não? Já, deve ser isto. Desligado. Eu acho que isto é o que... As closed captions normalmente é o tipo... Explodiu o carro, aparece lá, explodiu o carro. A ponto está a arder, a ponto reventou. Acho eu, não sei. Bom, vamos ver. Bom, vamos jogar. O que é que é para fazer aqui? Ataque especial. Segura o triângulo, bora! Segura ele dois. Eu já fiz esta porra. Vocês estão-me a ensinar a jogar agora. Opa! 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 É! Está meio bacana... Mas só um bocadinho rijo. Sério? Eu, eu... Veio-me logo à cabeça, veio-me logo à cabeça o que? Spider-Man, não é? O jogo Marvel. Spider-Man. Pá, e está um bocadinho mais solto a jogabilidade. Mas ok, isto também, é uma beta, não é? Vamos dar a possibilidade e ver o que é que vai acontecer. Estou caído Ficou para você, eu sou o poder Obrigado Thor Fique à segurança Thor! Thor, obrigado Fique-se, a ajuda está no caminho Ficou para você Ficou para você Ficou para você Ficou, fico, refei Ficou para o pecado Ficou para você Temos um golpe Ficou para você Especial! Uma pedra especial! Ai, é isso! Que isso? E aí tu? Olha, olha! Shields! Ah? Woh, oh, oh, oh! Traz disto ou não? Ironman! Te queria que a gente não jogue um puta personagem! Ei! Volte aqui! Na hora! Na hora, na hora! Alguém já descobriu que a gente não jogue um puta personagem! A S.H.I.E.L.D. convoy was hijacked this morning. This is from one of Fiori's morning reefs I never read. Come on, Tony. Those are important. Okay, whatever. All star rockets. Fiori got all my best tech in one place. Those rockets are doing a lot of damage. I know. I built the damn things. C.A.F., we should secure the Terrigen crystal. If that thing gets hit, already on it. Solton's heading down to the reactor chamber now. Wow, 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 wow! What a pinta. What a pinta, man. Which one of you B-movie extras shot at me? O que é isso? 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 Opoio do close Boa! Baim его poder colocar no front de cima Boa! Boa! Bota um diário! F belong! Sim! He ating things! O que está acontecendo aí, Tony? Está tudo, está tudo tortado, é só ter calma mesmo. E agora? O que é que você vai passar? Olha na taxa. Olha que é ele, Hulk! Grande Bruce, lá vai ele. Não lhe está nada a apetecer, nada, ele testa. Venha agora! Não lhe está nada a apetecer, não lhe está nada a apetecer. Não, 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 não E aí Caralho Wow Ah, tá bom Tá bom Os pequenos caras, não é? Ao meu caminho! Eu pensei que ia saltar prazer! Quase, quase ficava de fora, gente! Eu pensei que hoje vai ser um clube de fã! 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 Ele tá bem quente! Ele tá muito bem quente! Fã! Avengers, fale comigo! Esses tanques estão fazendo um número no pão! Ele poderia cair se não tivéssemos! Cuidado, velho! Não pode levar muito mais de punição! Fã! Salteira a ser errado! Loading? Sério? Precisa de loading? É uma demo! Esperemos que o jogo não esteja assim! Bom, até agora estou a curtir, Zez! Agora, passado uma hora disto, será que o jogo se torna repetitivo? Poderá, não sabemos! Porque não me parece que haja muita variedade e temos golpes! Só se eles forem adquirindo golpes lá mais para a frente! Eles podem cair se não tivéssemos! Cuidado, velho! Ele não pode levar muito mais de punição! Tem para os dois inimigos! E aí? Pucsman! Se ele pode levar muito de outra vez! Pucsman! Ele foi doido! Pucsman! Ai eu esqueço Dá bacana, eu curti isso Eu curti CAPTAIN AMERICA Ah e há quem diga Acho que saiu para ai um litozinho Vamos jogar com Homem-Iranha Bora, bora, bora Caraca A chimera está sendo atacado Evacuam os cidadãos Uh oh Go Go, go, go Steve, do you read? Nat? Nat? Carlton, are you there? We're being cut off Captain, we have a problem I know, Doc They're trying to hijack the chimera Not fast I've never seen readings like these I'll get to you as soon as I can Oh Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Curtam isto ou não? Não está para saber Uh oh 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 This ship can't take much more of this I'm trying I What is this? What is this? Tarleton? Tarleton? Avengers? Do you read? What's happening out there? Avengers report Uh oh Uh oh What the hell? What the hell? Avengers If you can hear me The convoy is transporting a highly lethal sonic disruptor bomb Our enemies intended detonated within this city We're going down I repeat A sonic disruptor bomb Secure the asset at once Nenhuma bomba sonic disruptiva De meter os dentes da carcaça Uh oh Uh oh Uh uh Virou a fitilha dela Eu tenho uma fita daquelas Trouxe da 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 10 a 3 Vamos passar Uh oh 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 Taskmaster Taskmaster Come on Este cara copia os poderes todos Toda a gente Meu Este cara já vale é chato Meu Ele mesmo vale é chato Combatei com ele Ele mesmo tem que combatei com ele Ele mesmo tem que combatei com ele Com o Spider-Man Tem que agar Estão procurar Que acontece Olha só Tão 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 Sele these into another. I've learned a few tricks. Oh, yeah? Here's one. I'm kicking your ass. The face of the bridge is secure. I'm getting these strange seismic readings. Truck! Got it. Come on! I'm hungry. I'll take this. You know, I would help you to kill you. Funny. I've never given you a second thought. Come and get it. That's so fast. Oh, did I break your little jetpack? Doesn't matter. I have this. Damn it. I'll take it. I'll take it. Come and get it. Taking your usual notes? What? Oh, come on. The more I fight, the more you learn, right? It's called photographic reflexes. It's called unoriginal. The bridge is clear. These earthquakes keep getting bigger. The entire western seaboard is cut off on your captain. You affect me. You're interrupting. Cut off on your captain. You affect me. Hand over the detonator, and maybe I won't drop it through off this bridge. Whoa, your dance ends now. I'm going to use R2 to use Arpeu The Window. Contra-ataques. You've got the rest of me. I'm going to use the right name. I'm going to use the right name. Estou a mover os poderes, ele vai copiando os poderes todos Agora é os poderes do Capitão América Ele vai copiando os poderes de toda a gente Este Taskmaster é um treta do caralho Ele vai fugir de certeza absoluta Não há chance! Então, onde está a sua investigação? Mas você não é os céus atrás disso E isso se sente como distração Estou terminada falando Covarde! O que é o que? Não goste de surpresas? A próxima vez, faça mais notas UUUUUU Que hype que eu estou para o jogo, gente Estou com um grande hype para o jogo Eu acho que você viu isso, né? Você acha que você ganhou? O que é que você está falando? Olhe, Romanoff O mundo se lembra esse dia O dia que os heróis eles falaram Já precisamos do jogo de hoje Já precisamos do jogo de hoje O Capitão América estava lá dentro O Capitão América estava lá dentro O Capitão América estava lá dentro O Capitão América 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 o fim de um era. Você, os heróis, transformou San Francisco em uma zona de infecção, gas-fílde de quarentena. Você deslizou seres poderosos que wream havoc throughout a nossa nação. Muitos ainda estão dormidos, unidentificados. Então, eu te pedi de novo, Dr. Banner, se os avanços poseem um perigo para a sociedade? Sim. Seu ativismo derrubado, os heróis antes dos heróis desbandados. Mas, fora da tragédia, nasceu a esperança. Depois da liquidação do governo de Stark, Dr. George Tarleton, himself, a víctima de A-Day, e o fundador de A-Day, acha que a ciência é a solução para os problemas da nossa nação. Eu gostaria de saber o que aconteceu com o Capitão Rogers no dia, mas eu não estava perto da sala de reação. Eu não tenho essas respostas, mas eu te prometo. Eu vou usar essa segunda chance para te fazer seguro. AIM vai encontrar uma cura para a doença inhumana. Após os trágicos eventos do dia, os Avengers se separaram, e os super-heróis foram proibidos por lei. Nos cinco anos seguintes, a mega-corporação avançada de ideias mecânicas, também conhecida por AIM, surge para tomar o lugar deles. É aquele gajo e aquelas máquinas que vocês viram nas ruas. Essa pioneira da tecnologia de ponta pretende salvar o mundo por meio do poder da ciência, rejeitando o que chama de heróis imperfeitos, que são os Avengers. A jovem Kamala Khan, transformada pela névoa terrigem no dia A, aquela miúda, caçada pela AIM, por executar seus negócios, começa a sua aventura por reunir os Avengers e provar a inocência deles. nos juntamos a ela agora, após ter recrutado a ajuda do Dr. Bruce Banner. A dupla está a caminho de descobrir o padradeiro de Tony Stark. A ideia é grande, esta Beta. A ideia é grande. Esta Beta. Esta trilha deve nos levar ao secretário do Arxiv. Cool. Lembra-se daquela miúda, que quase ia morrer? É, é o espírito. Você está usando a comunicação que eu lhe dei? Sim, praticamente invisível. Então, por que você voltou ao Chimera? Bem, eu não. Ele fez. Então... Ele põe a resistência? Você sabe, honestamente, Kamala, eu não me lembro de ninguém estar lá. Eu não acho que eu tinha uma rígida. A forma como eles movimentam. Ok. Oh, certo. Mas temos que ter em conta que isto é uma Beta. Esperemos que, pá, venham melhorias no final. Mas está meio esquisito o andar dela e isso está. Pá, mas gosto desta perspectiva. Não ser só fight, 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 fight. Parece haver aqui uma história por trás disto, ok? Há uma história única deste Marvel Avengers, ok? Como vocês perceberam... Acabaram por ser considerados os anti-heróis. Ok? Os anti-heróis imperfeitos. Coisa que o povo não quer que eles andem por aí. Então foram desmantelados, todos eles abdicaram dos seus poderes e já não estão operativos, né? E então aquele gajo, juntamente com a ciência, tenta procurar um novo... Digamos, um novo... Uma nova proteção para os cidadãos. E algo vai correr mal, de certeza. E esta miúda que estava lá naquele dia, que era à força a provar a inocência dos Avengers, está a juntá-los uns a uns. E pelo visto descobriu aqui alguma coisa. E chamou o Dr. Bruce, que é o... Que é o... como é que ele se chama? Como é que ele se chama? Como é que ele se chama? Como é que ele se chama hard drive de 1998. Ok, nova pergunta. Como é que ele se chama hard drive de 1998? Oh, Deus. Uau. Uau. Você não vê lugares como este em Jersey City. Mas é bom. Pais. Sim. É assim. Graficamente, não está aquelas coisas, né? Mas também estamos a falar de uma beta. Então, o que é que encontraste aí? Será que é para procurar aqui, Zezocos? A entrada para o limpo, não é? Precisamos mudar aquela alavanca. Ele tem certeza que não tem força para fazer isto, não é? Pois, como é que parece. É. 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 O que é? É. R2, a fúria, bora, bora R2, a fúria, bora, 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 bora This is bad. This is bad. Crap! Surrender quietly. You have been here. Things crawling all over the place. I can't hear so fast. Back on force, engage. I don't want you to use this. E aí Caraças Ui, quem é esse sintoma? Eu vou tentar me desviar meu Porra meu, não funciona porque estou a desviar as vezes E aí Vai E aí E aí E aí E aí Tá bom, mano, tá engraçado, tá engraçado, tá engraçado Wow, 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 wow Vem agora Será que é peipão? Qual é a superfície? Aqui, né? Bora Aranças Fico subido lá para cima, rico Não dá Bora, bora, bora Vai, Kenze Coisas de curto vão servir para fazer upgrades e coisas do género, certo? O que? Crap, você é bem Isso não parece temporário Eu acho que eu posso ouvir você Ela tá onde, meu? Ei... Uh... Estamos bem? Ok Estamos frio Eu acho que Oh, cara A Aime não chegou apenas... Eles colocaram um negócio Nós temos que encontrar Jarvis e sair daqui Unidades de recurso 5 Unidades de recurso 5 Como é que eu parte isto? Não sabes? Daquela maneira bacana Que se parte as cenas, né? Caralhos Caralhos O resto da Betty ainda tá grande, meu E aí vai ele E aí E aí E aí E aí e aí Parece que A.M. está construindo o arquivo original. Tudo é novo! Beat it, beat it, beat it, beat it! Com cada avalazio com leve de esmalhote. Um grupo de caras indo para a A.M. Um grupo de caras indo para a A.M. Cata de Nany. O cara está se suficientemente. Um estúdico, lembre de cima. Um estúdico. Um estúdico. Um estúdico. Um estúdico? Listen, comece que é um estúdico. Vamos lá a vista Bora, 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 bora Ele está lá a cima, bora, bora O que ele está? Vamos lá a vista Bem mais, bem desce Aqueles roxos é que são macabros Reserva, combat has now deployed Ah? Mas eu não vai, gente, comigo Ah 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 Oh Oh Ah 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 O arquivo original deve ser mais disto dentro do corpo Estou fluido A gente vai me atacar um Hulk Estão Zé tudo bem? Está muito bacana A gente a destruir as cenas Cada um deve ter Cada um deve ter 3 poderes especiais Abrir a tela de equipamento O que é que temos aqui na tela de equipamento? Estímulo do poder Aumente o poder de equipamentos e artefatos Para rapidamente aumentar o seu nível de poder E atribuir força Prima quadrado para aumentar o poder De um determinado equipamento Many choose equipamentos físicos O que é que eu posso fazer aqui Zé? Só consigo equipar aquele Equipar o melhor equipamento Seguro R3 R3 Características Características O melhor equipamento deve ser este Não é? É isso? Tá? Eu lhe falava em quadrado Ou o que era Não faço ideia Sem dúvida O que é que eu fiz? O que é que é que é? Especialmente Esse é o quadrado Meet me there, it might be the Archive. Nothing's left! Oh, God, look at the size of him! Let's say, Reinforcements and Bounted Ministry. That's the first floor. I don't think they know I'm here. Doctor, I know you can hear me. Please. You can fight him. I don't want to be here. I don't want to be here. What do you mean? I don't want to be here. What are you saying? I think it's a good point of skill. Okay, no combat. What do I do? Let's go here, right? I have a good point of skill. Okay, I can do this. Okay, I can do this. What can I do? faz é isso também é giro é por este aqui vai eu estou ponto é ir a correr direito a eles e siga lá há mais gajos aqui há ali não vai se gastar levantar e nem vai se gastar levantar e a gente pode dar Há um caminho para a pesquisa de pesquisa. Você tem que ir para a pesquisa de server. Isso não é você. Esse monstro não é você, Dr. Ele não quer que o pesquisa de pesquisa. Ele precisa. Ele está bem bacana. Vai ser lá para cima, né? Caraca. 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 O homem estrói tudo. O homem estrói tudo. Está muito bacana isto. A interação com o cenário. Eu posso te ajudar. Sim, não se preocupe. Caraca. Estão bons. Estou bom. É. Estou bom. Não, 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 não. Deixe-me ajudar-te, Bruce. Não é muito tarde. Eu acho que ali atrás tinha qualquer merda. Ah, já está fechado. Ali devia ter uma coisa qualquer especial. O que acontece? Os caras não morrem, velho. Muita gente a disparar para mim. Ai, mas está bacana. Eu já estou uma hora a jogar ou o quê? Caraças. Que dembue da grande, velho. Ali naquela parte estava a perceber e de certeza que havia ali uma cena qualquer escondida, velho. Ai, com caraças. Agora é assim. Passado uma hora e meia de jogo, duas horas, três horas, será que não se torna competitivo? Pai, é provável que se torne, né? Lógico. Estes jogos foram competitivos. Mas a grande vantagem é que isto vai rodando. Vão aparecendo vários, como é que se diz? Vários... Vários... Vários personagens para jogar, né? Vários... 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 Vários Vocês não precisam destruir tudo Bora Boa 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 O que era o homem? Aqui dá ou não? Não. Era na outra porta. Ahia, voltámos um bocado para trás, agora é para o teu ver. Voltámos um pedaço para trás. Caramba, há muitos que levam porrada e a vida não vai embora. Há muitos que a vida não vai embora. É ali, acho eu. Deixe-me te ajudar, Bruce. Não é muito tarde. É para apanhar vidas e cenas do género. É para apanhar vidas. Se ele destrói o imutóquilo mesmo. Já viram? Numo de cima. Ahia, parece que vai ficar umhão. Ahia... Ahia... Certo... Ahia... Oh... Ahia... 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 Carassas, o meu moneco está mais porra desta E se eu não me ligar, a gente está ficado Estou em algo que se chama o Tera-Genesis Lab? O que é isso? Isto é vida, isto é vida, isto é vida Bora, 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 bora Carassas, demo é da grande, meu Eu estava andando a esperar isto aqui, meio do jogo, já Como é que ela consegue avançar tanto? Eu acho que ela está metida nisto Como é que ela consegue avançar tanto e não é apanhada? O que aconteceu? Isto é onde eles os apanharam Tch, ela está a jogar com o nosso poder, meu Oh, shit Você foi a única Nós estamos fixando o dano que os Avengers fizeram O que fizemos todos esses anos atrás Há uma chance para todos esses inimigos ter uma vida melhor A vida Nós ainda podemos salvar os inimigos da sua fate Eles querem a cura Ele está linda, ele não está salvando ninguém Eu gostaria que você não precisasse chegar a isso Eu posso ver você encontrando ele Você não quer ser essa coisa Mas você é ruim Mas você é ruim O que você é ruim? 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 Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Uh-oh! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Acho que isto é de Thor. Talvez este é um levo secreto? Oh, não... É apenas uma copa. O Mark Webb! Ele planejou de voltar para tudo isto um dia? Isto foi do primeiro fato do Mark Webb. Boas cenas aqui guardadas. Por que display Pyrite quando você pode pagar a coisa real? Eu devo continuar olhando. E divertidos. E acredito que não seja fácil. Agora... Que o jogo podia estar melhor graficamente? Podia. Mas na minha opinião acho que até está bacana. Acho que está bem divertido. E nem estava à espera. Cara... Eu pensei que a Beta fosse só aquela primeira parte da nave e estava feito. Mas não. Isto é jogo que nunca mais acaba. Estou há mais de uma hora a jogar. Olha ali. Primeiro disco do Capitão América. Vai, cara... A cena é ao quê que está aqui tudo a fazer, mano? Isto foi uma prenda da Pepper para Tony Stark. Vá! A guitarra de Tony Stark! O que está aqui? E ela vai dizer... Ei, olha eles todos juntos, meu! Vou dar um minuto! Tch! Não tem jeito! O Jarvis era aquele boneco do... Aquele boneco, aquele holograma criado pelo Stark Guardava toda a info Abomination? O que deixaste-me ter isso? Não acho que não Desenvolvente Agora sim, vamos ter uma luta à altura Caraca, à altura não, o gajo é um bocado mais alto do longo Todos os unidos, encontrem a garota e deixem do meu caminho Há algo errado com você Algo diferente Algo diferente É o Banner, o Siren, o que você fez? O que você fez? O que você fez? O que você fez? Ah, não! Eu estou lendo! O que você fez? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Um sorte de jogar em frente a esta voz É muito bom Duraste-te pra caralho Váem, 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 váem Váem, 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 váem Oh, shit Uh-oh Oh! That's too kind a word for a grotesque thing like you Go! Go! I found the archive schematic! I think I can find my way to you! Can't wait for her to join us Yes! Can you feel it? The power here! This is where I evolved! Aye! Oh! Uhhhh! ... ... ... ... ¡Apio! Ah... ... Agora acho que para carazes Falha Uh oh. Calma. Ai, eu sei. Queres me mandar no predio para cima ou não? Às vezes é o que eu consigo que eu estou a jogar UFC. Vou ter que mandar o meu nome para o Hulk lá no UFC. Aparentemente, parece que sim. Ei, onde estamos, de qualquer forma? Certo. Eu falo de mim. Ok. Conte-me os seus segredos. Caraca, eu vou vos dizer que estou curtindo. Já para não falar que vamos bloquear mais golpes à medida que o jogo vai avançando. Espera, por favor. Calma-se. Em um momento, isso tudo será terminado. Administre a cura. O que isso significa? Cura? Mas quem disse que o homem queria cura? Como você, para o casamento estou curando. Por favor, por favor caminho. O que é que ela vai fazer com aquele poder? Esse é que é o grande problema. Não é ter supostamente curado o homem. Porque o homem tinha o poder dele. Não é bem uma doença. Desde que o saiba dominar e o utilize para o bem. As legendas às vezes vão-se embora. Devemos sair daqui. Não é seguro. Sim. Claro. Eu não sei, meu. Mas o jogo é o quê? Para terminar hoje, vou acabar já o jogo. O que é isso? O que é verdade? Desculpa, o que foi isso? A cura. O que é verdade? Eu quero dizer... Eu quero dizer, parece verdade, mas... O que eu posso ser normal de novo? Não funcionou assim. Eu quero dizer, você viu eles. Um... Parece que é realmente sozinha, mas... Mas talvez isso vale? Kamala... Eu nunca me encaixei antes. Eu quero dizer... Superhéroes eram meu mundo, e... Eu pensava que se eu pudesse... Se eu pudesse ganhar aquela competição de fanfixão, você sabe? Então tudo seria... Não importa. Agora olhe para mim. Eu sou uma espécie. Uau... Você não... O que você fez lá atrás... Ei... O que você fez lá atrás, levou muita coragem. É... Estou... 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 Eu quero dizer, olhe para isso. Sim, é um... É bom. Sim, obrigado. Ok, eu vou... ... fazer outras coisas. Ok. Tudo bem. Bom trabalho, Kamala. Isso não foi estranho mesmo. Mas... Agora eu tenho um quarto próprio no Chimera. Isso realmente acontece? Espera aí. Mas isso não acaba a demo? Não é que eu queira que acabe, sabe? Só que eu estou a achar uma demo demasiado grande. Será que eu não tenho mais do que a demo? Digam aí nos comentários se vocês jogaram isto tudo. Devem ter jogado com ela. Não deves ter acesso ao jogo. Quem me enviou aqui foi a Square Enix. Ok, minguinhos? Isso é melhor. Eu me pergunto como estava aqui antes. Eu acho que a vista foi incrível quando esta coisa estava no ar. Talvez o Sr. Stark não possa fixá-lo. Eu preciso falar com eles. Ou seja, eu tenho que olhar para vocês. Ou seja, eu tenho que olhar para vocês. Ou seja, eu tenho que olhar para vocês. Um pouco mais para vocês. Agora que algumas das portas estão fechadas. Ou seja, eu tenho que olhar para vocês. Estão trabalhando? Não. Deve ser que ainda tem uns bandezidos. Principalmente quando andamos devagar. Agora supostamente a gente vai até a sala principal. Onde está o grupo todo. E ela vai ficar extasiada de estar junto a eles todos. Ela estava juntamente ao Bruce. E nem sabia que o Bruce era o Hulk. E agora ela vai ali à sala e estão lá todos em reunião. De certeza. Será? Não, só está ele. E aí, Bruce. Uh... Desculpa sobre... Um... Não. Não se preocupe. Alguma sorte com quem você conhece? Ah, bom tempo. Eu estava... Just... About to take a look. Can eu... Get a hand on the other side there? Just... Press that button. Ok. Here goes nothing. Good afternoon, Dr. Banner. Oh... Whoa. We did it. Tony Stark super awesome computer pal. Oh, I'm just a robber than the intelligence system. Oh, Jarvis. Pleasure to meet you, Miss. Ah... Con... But... You can call me Kamala. Pleasure, Miss Kamala. What's going on? The war table isn't getting enough power. Or... The system is on emergency lockdown. Hmm... Oh... Oh, o jogo é extremamente gigante. Oh, não sei o que é que se está a passar. Porque eu não me lembro de ter jogado uma beta tão grande, Zez. Use o terminal do computador de blá 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 blá. Caraca, o jogo é mesmo... A beta é mesmo grande, Zez. Este é o disco mais recente, não é? É o escudo mais recente. É para usar o que mesmo? O computador principal, não é? E está aonde? Não sei, mas vamos abrindo caixas pelo caminho, não é? Estas caixinhas, pelo visto, são fragmentos que eu vou usando. Que depois me permitem fazer a pegareia da personagem aqui, não é, amiguinhos? Deixem-me ver. Habilidades não temos. Ahm... Objetivos. Quais é que são os objetivos? Reunião, campanha. Vai aqui aparecer os objetivos todos principais e secundários, pelos vistos. Agora, não sei se vai ter mundo aberto, se não vai. Com Jarvis de volta ao Quimera, Kamala e Bruce. Esperam usá-lo para encontrar Tony Stark. Reactive Jarvis. Rastrear missão. Eu devia usar um computador agora, não é, amiguinhos? Olha aqui. E depois vai ser possível comprar também nofados e coisas do género, não é? Olha, insígnias pesadas e blá 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 blá. Whisky the seconds. Está aqui mais um. Será que é para aqui não? Estou no sítio certo aí, não sei. Ok, Bruce. O que estou procurando? Ok, você pode usar o console na sala de laboratório para desistir os sensores. Onde está? Está lá em baixo? Porra, tem tanta acena aqui para coisar, meu. Nós deveríamos ter algumas herbas que crescem aqui. Basil, thyme. Talvez um oregano. Espero que essa máquina de sangue possa me dizer mais sobre os meus poderes. Uh oh. Uh oh. Eu acho que eu fiz pior. Tudo bem. Tudo bem. Só significa que você precisar de desistir os sensores de segurança manualmente. Uh. Veja para as... pequenas luzes. Como eu devo acertá-los? Realmente? Oh, certo. Apenas as armas. Não um. Ok, isso é fácil. Parece, não é? Um. 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 real Avenger. Um. 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 É bom ver você Depois da minha corrida com o Hulk Eu não sei se nós estaríamos ouvindo de você novamente Sim, desculpe sobre tudo isso Hulk's been having algumas... Problemas Você não tem que me desculpe Todas nossas vidas se derrubaram após esse dia Eu estou só feliz de ver os Avengers de volta em acção Bem, não... Bem... Oi, Kamala Khan É apenas nós dois por agora Nós estamos tentando encontrar o Sr. Stark Sim, Maria, nós precisamos de um neural uplink Você tem que ter uma instalada em algum lugar Todos os nossos recursos foram desculpados por AIM E a maioria dos agentes ainda estão em escondimento Mas... Eu não sei onde olhar Estou enviando as coordenadas para a sua mesa de guerra Eu posso te apresentar no caminho Posso preparar o engine de Quinjet, senhor? Ah... O que Quinjet? Será que dá para ver? Não, não, não dá Uma, duas ali Uh-oh Aí, olham os fatos aqui, Zezakas Olham os fatos Ah, temos várias missões Bom, Zez Acho que... A ideia aqui será voltar a juntar os Avengers todos, né? E tentar saber onde é que está cada um deles, né? Acho eu Ah, tem que usar um equipamento apropriado para cada missão Estão a ver a ideia, Zez? Ok, selecionar missão Selecionar dificuldade E modificadores de missão Parar rastreio Vamos lá ver a dificuldade Eu acho que o jogo vai ser muito grande, meu Não vos parece a vocês também, amiguinhos? Não Não Pode ser só impressão minha Hulk está disponível para uso e pode ser selecionado um elenco de heróis Escolher herói da campanha e iniciar missão Estão a ver? A gente chega aqui Pode ir com ela ou com o Hulk Nós é que escolhemos Ok Temos o Hulk a nível 13 e temos ela a nível 1 Vamos com o Hulk, talvez E depois iniciamos a missão E muitas missões podem ser jogadas Acho que é a partir daqui Ok, Hulk Já, lá está Nós aqui vamos ter alguém a jogar connosco Agora a minha pergunta é Será que isso vai dar para jogarmos sozinhos Ou a partir daqui Temos que sempre jogar em conjunto com outras pessoas Pergunta o meu, né? Isto aqui é o equipamento que podemos levar Coisa que eu não tenho Como vocês veem não temos nada para levar Detalhes do jogador Poder 10 Companheiros concedem suporte adicional em missões Graças, isto não tem fim É uma demo e não tem fim Zez, eu vou parar de jogar Bom, amiguinhos, vamos ficar por aqui Porque senão também estou a tirar a piada toda Para quando for fazer a série, né? Bom, espero que tenham gostado, amiguinhos Eu vou trazer para o canal Como é lógico Agora, é pá, estou surpreendido com a beta O tamanho da beta ter sido tão grande E perguntei O que é que está a jogar com ela? É ela própria Ah, ela é o CPU Mas eu tenho a impressão que dá para Isto é o que? Pressiono para Para ativar a percepção tática Temos ali missões e minimissões Vamos ficar por aqui, meu Espero que tenham gostado Desse lado não se esqueçam de arrebentar com esse tomzinho do like Pá, e digam-me se vocês jogaram tanto Se é... não sei Estou confuso Não me lembro de ter jogado uma hora e quarenta de uma beta Na vida sequer Zezocas, com vocês é rico fazeres Até à próxima Fui, obrigado Espero que tenham gostado Fiquem atentos Link na descrição para adquirirem o vosso Ele está disponível para PC Está disponível para consolas Consolas Game Replay PC, se tiver na Enable Link, desconto rico Utilizem Zez e a gente vê-se por aí Com vocês é rico fazeres Até à próxima E fui, obrigado Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto